Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moral Científico. Meu nome é Lucas Rosa e o Snape bota o Dumbledore. Hoje nós vamos falar sobre spoilers. Roda a vinheta! Recentemente, a discussão na internet foi dominada por dois grandes eventos da história da cultura pop, Vingadores Ultimato e Game of Thrones. E essas duas séries tinham uma coisa em comum. Elas faziam as pessoas ter pavor de spoilers. Tinha gente puta com quem soltava spoiler, tinha gente soltando spoiler de propósito, tinha gif de mulher bonita virando spoiler de Vingadores, teve tudo que você puder imaginar. Mas afinal de contas, spoilers estragam mesmo histórias? A ciência é capaz de falar alguma coisa sobre esse assunto? Vem comigo e a gente vai tentar descobrir. Os primeiros estudos sobre esse assunto, pelo menos até onde eu consegui encontrar, são os estudos do pesquisador Nicholas Christenfeld, da Universidade de Califórnia em San Diego. No primeiro estudo desse pesquisador, realizado em 2011, ele pegou dois grupos de pessoas e colocou eles para ler um determinado número de contos. Só que um desses grupos recebeu os spoilers dos contos antes de lerem, ao passo que o outro grupo não recebeu. Ele teve a experiência sem spoilers. E após terminarem de ler, esses grupos classificaram esses contos com uma nota de 1 a 10. E o que esse grupo descobriu é que, de fato, spoilers interferem na experiência que você tem ao consumir uma história, mas não da maneira que você imagina. Para a surpresa dos pesquisadores, o grupo com spoilers acabou gostando mais das histórias do que o grupo sem os spoilers. A nota dessas histórias foi levemente maior nesse grupo com spoilers. E essas histórias eram histórias de mistério, eram histórias que dependiam de algum plot twist no final, eram histórias que dependiam desse elemento surpresa. E seria de se imaginar que essas seriam as histórias mais prejudicadas por spoilers, mas não foi o que aconteceu, pelo menos no estudo desse pesquisador. A explicação do Christenfeld para esse resultado um pouco peculiar é que, ao saber o final da história, você consegue apreciar melhor o desenvolvimento dessa história. As pistas que o diretor ou o escritor colocam no meio dela, os detalhes que levam até aquele twist no final. Enfim, você consegue apreciar melhor a história. Sabe quando você assiste o Sexto Sentido, por exemplo, pela primeira vez, e daí você é pego de surpresa por aquele twist que tem no final da história? E daí você assiste uma segunda vez e você gosta ainda mais do filme? É basicamente isso que acontece com todo mundo quando vai assistir uma história com spoilers, segundo o Christenfeld. I see dead people. Então isso significa que spoilers são bons? Eu posso sair spoilando meus amigos? Não exatamente. Existem alguns estudos que foram realizados depois desses estudos do Christenfeld, e que encontraram resultados opostos. Um estudo de 2015 tentou replicar de maneira bem parecida esse estudo do Christenfeld. Então ele pegou dois grupos de pessoas, deu spoilers para um, não deu spoilers para outro, e colocou esses grupos para assistir uma determinada história. Assistir ou ler, enfim. E, ao final da história, os participantes foram instruídos a classificar essas histórias em função de engajamento, emoção e suspense. E o que os pesquisadores desse estudo descobriram é que os participantes que receberam os spoilers deram uma nota menor para as histórias, os filmes, livros, etc., do que o grupo que não tinha recebido spoilers, nas três características. Ou seja, nesse estudo, spoilers não melhoraram a experiência. Pelo contrário, eles estragaram ela. Mas não totalmente. Os pesquisadores observaram que um engajamento emocional com essas histórias ainda era possível, mesmo com os spoilers. Por fim, um outro estudo, esse do ano passado, observou que spoilers não prejudicavam histórias curtas, mas eram prejudiciais para o quanto uma pessoa acabava gostando de um show de TV mais longo, por exemplo. Então, qual é? Spoilers estragam ou não a experiência? E a resposta parece ser um retumbante, talvez, A menos que eu tenha acabado ignorando um montante muito grande de evidências, me parece que essa questão ainda está meio em aberto, com o pêndulo se movendo na direção do sim, spoilers estragam histórias. Porque é isso que os estudos mais recentes têm demonstrado. E, geralmente, um estudo mais recente é mais confiável do que um mais antigo, porque esse estudo mais recente consegue levar em consideração o antigo e tentar trabalhar em cima de possíveis limitações dele. Ainda assim, acho que ainda não dá para bater o martelo nessa questão, porque isso envolveria um acúmulo de evidências muito maior do que o que parece ter no momento. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. E não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal. Basta clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. E também ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do Mural. Nós somos um canal pequeno e precisamos da sua ajuda para continuar a crescer e conseguir alcançar mais pessoas. Nossa recomendação de livros da semana, já que estamos falando de histórias de mistério e spoilers, é Sherlock Holmes. Existem dezenas de edições das histórias de Sherlock Holmes, que são histórias muito comuns e que estão no domínio público. Porém, eu particularmente tenho esses livros aqui da editora Zahar, que eu particularmente adoro, porque eles são versão pocket e uncapadura, que são minhas duas fraquezas com relação a livro. E você tem neles toda a coletânea das histórias de Sherlock Holmes. Então eu tenho aqui o Aventuras, o Histórias, o Memórias, que são os três livros de conto, e o Vale do Medo, que é um dos romances. E existem ainda mais alguns romances. Eu particularmente sempre fui um imenso fã de Sherlock Holmes. Eu lia muito essas histórias quando eu era criança. Eu ia na biblioteca da cidade para pegar os livros. E eles tiveram um papel muito importante na formação de mim enquanto leitor. E eu tenho certeza que você vai gostar também. E se você comprar através dos links aqui na descrição, você ajuda o Moral Científico a se manter de pé. A gente ganha uma pequena comissão a cada venda, então, por favor, dá uma ajuda aí pra gente. Ser divulgador científico no Brasil não é uma tarefa muito lucrativa. E eu preciso da ajuda de vocês pra fazer o Moral Científico ser lucrativo o suficiente pra, pelo menos, pagar suas próprias contas. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. E até a próxima!